E aí pessoal, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo de Resident Evil 3 Nemesis ou Biohazard Lash Escape E vamos sem mais espera, sem mais delongas, vamos retomar né, aqui com o Carlos desviado desses zumbis Não precisa matar tá, eles vão estar sumidos de qualquer forma, tá ok? Beleza galera, bom, o nosso objetivo agora é atirar esse carinha aqui, a gente vai ser mordido a mesma coisa tá Então só apertar o quadrado, depois apertar o quadrado de novo, assim você vai até derrubando Como o Carlos, ele é um pouco mais resistente que a Jill, então essas mordidinhas não vai fazer tanto efeito, tá bom? Então dificilmente a gente vai ficar em caucho aqui com o Carlos tá Bom, o nosso, aqui está quebrado por causa do helicóptero né, que o Nemesis derrubou no vídeo passado E o nosso objetivo é ir até no hospital de Raycon tá, pegar a vacina para curar a Jill tá Bom, ali pode ter zumbis ou essas aranhas, como vocês podem ver né, que teve aí no meu caso Bom, aqui pode ter as aranhas ou dry demos, pra mim teve dry demos, então não precisa matar, de qualquer forma eles vão sumir tá Então não precisa gastar bala nenhuma com eles tá, enfim galera Bom, lembra daquele sino que eu falei pra vocês que não dava pra empurrar a Jill? Como o Carlos ele é mais forte né, ele vai ser sussa pra empurrar esse sino tá Bom, nessa porta aqui vai ter zumbis tá, vai ter bastante zumbi, vai ter zumbi pra caraca E é foda né meu, então a gente vai desviar deles apenas tá Vamos vir pra trás tá Eu vou já eliminá-los tá De qualquer forma a gente vai passar aqui com a Jill Eu vou usar aqui a pistola Pronto Use a pistola também pra estourar, só ficar aquele mungão Ó, 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 que jogo bonito cara Dá pra me passar de boa, mas não O cara ficou bugado no cone, velho No cone vermelho reluzente, mas tudo bem né Mas tudo bem, jogo legal Vamos lá, vamos pegar aqui o nosso Assault Rifle tá E vamos prosseguir aqui pra entrar no hospital de Raycon Bom, apareceu o nosso primeiro Hunter Beta galera Bom, eles são um pouco mais fortes que os Hunters normais né E são também mais ágeis E os seus golpes também infligem mais danos Então tome cuidado com isso tá galera Bom, mata esses dois aqui já Como a gente não vai Fazer alguma diferença na nossa gameplay com a Jill Então eu acho que vocês poupando um pouco de munição aí Vai ficar tranquilo, mas pode usar tá Mas sempre com moderação Bom, aqui vai ter um Ikihibon tá Então peguem aí Eu não tô salvando alguém porque eu tô jogando direto galera Eu tô jogando direto assim por causa se eu deixar pra depois Eu não posso mais gravar e enfim Mas tô gostando aí do feedback do R3 então É um jogo que eu gosto pra caramba também Mas Mas o meu jogo favorito mesmo é o Resident Evil 4 né Que eu gosto pra caramba dele Enfim, vamos lá Bom, saindo dessa porta vai ter essa erva azul tá Ela vai tá aí sempre tá Então pode pegá-la aí É dificilmente, eu falei, é dificilmente Eu ficar em Poison tá Ficar em Velenado Bom, aqui vai ter o diário do Do doutor tá Bom Beleza, aqui vai ter o gravador tá Então peguem ele aí já Vindo pra cá Vai ter munição de Hennigan tá Então já peguem a munição de Hennigan também E aproveitem também Já Venham pra cá Que não vai ter nada tá Eu Se for a gente não tem nada aqui Mas beleza Bom, vambora então É Eu posso até dar uma checada aqui mas Se você quiser dar uma checada a mais aí Fiquem à vontade Bom Vamos checar aqui primeiro Aí vai pedir pra gente entrar Com a voz aqui do gravador tá Primeiro vou carregar aqui minha Hennigan E vamos lá Bom Liberou aqui o nosso elevador tá Bom Na minha gameplay Que eu treinei aqui Pá Umas duas vezes Bom Aqui Eu Eu vou pelo 4F tá Só se o Carlos quiser Eu vou pro 4F Nossa Hoje tá legal a minha dicção Mas tá bom né Bonito Legal Bom Aqui pode aparecer os zumbis tá Então já fiquem preparados Bom Aqui do lado Aqui Pera aí Antes Eu ir lá pro fundo Aqui Vai ter duas salas tá A gente vai vir aqui depois Essa sala aqui tá trancada Então a gente vai vir aqui depois Primeiramente a gente vai ter que ir lá pro fundo Tá Aqui Do corredor Entra nessa sala aqui Da Theron Tá Então vamos lá É Emulador dá uma travadinha Mas nada que atrapalhe aqui A gameplay Don't shoot No Nikolai You're still alive You saw what happened What's going on I'm one of the supervisors That's all you need to know Wait Bom Agora o Carlos sabe que o Nikolai é um traidor Ele tá trabalhando para o Umbrella E enfim né Ele matou aqui O nosso amigo aqui né Que ele se matou né E ele sobreviveu Nikolai filha da mãe Bom Enfim Aqui Aqui atrás Mais ou menos Vai ter Uma Uma chave né Que é pra gente abrir a porta lá atrás E aqui vai ter mais uma foto Tá A foto D Bom Eu acho Que aqui não vai ter mais nada Creio a minha pessoa Mas Eu vou dar uma checada Vai que Tem alguma coisa aqui Eu esqueço Eu acho que não tem mais nada Então eu vou vazar Enfim né Se você Ó Não vai Assim por exemplo Se você quiser Dar uma procurada na sala Sinta a sua vontade Tá Isso é opcional Como é detonado Eu tento ser o mais preciso possível E é isso aí Bom Vamos descartar aqui a chave E vamos abrir essa sala Mas não vou mexer nela por enquanto Vamos só apenas abri-la Pra ver o que tem dentro Bom Ali atrás Vai ter Um tipo de um criado do mundo Então é tipo de um puzzle Pra gente conseguir abrir o cofre Tá Que tá a primeira parte da vacina Então é o seguinte Bom Vamos Vamos sair Dessa sala E vamos Ir na outra Tá Porque a outra É parcialmente parecida Com essa Tá A gente pode ter uma ideia De como que a gente pode colocar O criado do mundo Porque se a gente colocar errado O cara vai tomar um choque Então Aqui Sempre vai ter essas cobrinhas Tá Então já entre preparado Mas ela não arranca muito dano Tá É um sanguessuga Tá Elas são sanguessugas Mas não arranca dano Bom Aqui Nesse médico aqui Vai ter uma senha 104 Guardem essa senha É aleatória Pra mim pode vir essa Pra você pode vir outra Tá Bom Aqui vai ter sempre Essas duas ervas Eu vou usar uma Pera aí Eu vou pegar essa aqui Primeiro eu vou usar uma Assim Eu me previno De estar Ficar em caucho Ou danger Tá Assim eu evito de morrer Beleza Bom Ele fosse Ali tava esquecido Que aqui Era Muito parecida Com a outra sala Então vocês estão vendo ali Que tá O criado do mundo ali Tá Então imagine Essa sala ao contrário Tá Então esse criado do mundo Vai ficar Do lado oposto Tá Que tá nessa sala Beleza Bom Pra você pode estar De um jeito Pra mim pode estar De outro Então isso é aleatório Tá galera Então não estranhe Pra mim estar ali E pra você Estar no outro canto Tá Então isso é aleatório Então eu peço pra vocês Observarem bem aquela sala E guarda bem na memória Bom Como Estava nesse canto Aqui Então eu vou levar Pro canto lá de cima Tá Que é o lado oposto Que é o lado ao contrário Então vamos lá Carlos Por que não quer empurrar Carlos? Que isso? Boa Aí Beleza Carlos Bom Essa musiquinha Tá sinistra Na moral Vamos lá Vamos levar ela aqui Pra esse canto Aqui beleza? Você pode ver que a sala É parcialmente parecida Com a outra Então vamos levar Esse canto Aqui tá Que fica no nosso Lado esquerdo Então vamos levar Até lá E deu Tá Então abriu o cofre Tá Deixa eu ver aqui Ué Por que não quer ir Não tem nada aqui Como assim? Como assim? Ah Aqui tá Beleza achei Meu câmera Esse jogo é muito boa Cara Eu gosto pra caralho Dessa câmera Bom Aqui é a senha Já fiz merda A minha é 104 Então vou colocar aqui 104 Beleza Bom Pegamos aqui A primeira parte Da vacina Pegamos aqui A vacina A base Da vacina Tá Vacine base Mais ou menos assim Bom Agora Vamos para O andar B3 Tá Vamos lá Vamos vir pra cá Aqui no elevador Bom Aqui não vai aparecer Nenhum inimigo Tá Então fica tranquilo Só Se aqui aparecessem Os zumbis Então no outro Não aparecesse Aí não vai aparecer Os zumbis Tá Bom Rolou um corte Porque eu fui No primeiro andar Porra Como você é burro Bom Agora vamos assim No B3 Eu cortei Porque É uns segundinhos A mais No vídeo Bom Já Mirem aqui Já tire Tá Galera Como eu falei É aleatório Esses zumbis Tá Aqui pode Aparecer Hunters Tá Ou zumbis Pra mim Aparecer Os zumbis Eu acho Bem melhor Tá Ó Não morres O B3 Tem 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 De Aço Bom Aqui Cê Tô Vendo Que tem Um Tipo De Um Dinamite Bom Aqui vai aparecer Hunters Então já tome cuidado Bom Agora vou pegar a parte final Da vacina A parte mais complicada Que tem Ai Que trouxe mais um Hunter beta Mas aqui Matem ele Pelo amor de Deus Senão ele vai ficar Cheando o seu saco Mas é opcional, então se você for Like a boss da técnica De desviamento Ó, ó, me retiro pra caralho E me acertou ainda, pelas costas Costa, noob, não, como assim Bom, morreu Bom, vocês podem usar também a dinamite ao seu favor Aqui não tem nada, aqui só tem Um monte de nada, tá Então, não sei por que Eu tô aqui, né, mas beleza Vamos ver aqui Eu tenho medo de estar deixando alguma coisa pra trás Que não tô lembrando, é muita coisa Na cabeça, que é muita informação Aí acabo dando uns bugs, né Mas tudo bem, galera, bom, aqui não tem nada Não sei por que eu tô voltando aqui, mas beleza, tá Mas beleza, jogo legal Quer dizer, jogador legal Eu tô controlando o cara aqui, mano Bom, vocês estão vendo aí que tem dois Hunter Gamma, tá É a nova evolução dos Hunters E são parcialmente mais fortes que os outros Que os Betas, né Então, é um sapo essa porra Um sapo não lava o pé, porque não lava o pé, porque não quer Bom, vamos pegar aqui o Medium Base, tá E vamos fazer um puzzle Mas primeiramente vamos pegar o File, né Que está aqui, a instrução Pra quem não sabe, né Como se não tivesse detonado Então vamos lá Vamos ativar esse daqui E... Beleza, vamos lá Yes Bom, vocês já estão vendo aí Eu tô pretendendo que vai vir merda, cara A bunda do Carlos tá sentindo que vai vir uma merda gigante, tá Gigante Vamos lá, Medium Base Beleza, vamos colocar aqui a Medium Base E beleza Vamos lá Bom, aqui tem o puzzle, tá Bom Rolou um corte aí, porque eu fiquei tentando, cara Sei lá, velho Não tava lembrando, mas Agora acho que vai Bom, agora foi Beleza Vamos lá Bom Isso aí Pegamos aqui a Medium Base E... Isso aí Vamos lá Vamos combinar Não, não é pra checar, cara Não é pra checar Simplesmente é pra combinar, tá Combinou Beleza Vamos lá Bom, agora podemos ir embora Quando chegar aqui na porta Aí Os Hunter Gama Vai sair da porra Do casulo, né Não precisa matar, tá A gente não vai voltar mais aqui Então simplesmente Saia pela porta E seja feliz, tá Bom, vamos correr pra cá Que não tem nada de novo Não sei porquê O bagulho ali não tem nada Eu vou lá, mano Não sei porquê Tá foda o negócio Mas enfim, galera Tomem cuidado, tá Resentivo é zoeiro Bom Aqui é pra ser Hunter Nesse caso não aparecesse zumbis Então como apareceu zumbi Não vai aparecer Hunter, tá Então bem melhor Voltamos aqui para o primeiro andar E é o que interessa Vamos lá Beleza, galera Bom Aqui vai ter Hunter Ou pode ter zumbis É bem variado Tomem cuidado Porque uma patada ali Pode arrancar sua cabeça Então Já fique bem esperto Bom Vamos correr bem rapidinho Podemos já sair do hospital Não temos mais nada Para fazer aqui Então O que resta a gente É vazar, né Bom Quem quiser salvar Dá uma salvada aí Tá Vamos lá E Beleza Vamos lá Bom Vindo aqui Vai ter uma bomba Que o Nicolai deixou para a gente Um presentinho E vamos correr, né Temos 5 segundos, né Para correr E vai ter uma cutscene E é isso aí Come on Mas beleza galera, bom, vamos voltar até a Jill, tá? Pra gente aplicar a vacina nela, bom. É, vocês estão percebendo que a casueira tá forte, né? Bom, aqui vai ter zumbis, então não precisa matar, tá? Pode passar tranquilo. Que eles não vão te atacar, né? Que eles estão rangando, né? Eles estão lanchando, fazendo um sanduba da hora. Bom, aqui vai ter os dry demons que a gente não matou, tá? Não se preocupe com eles, que eles vão estar sumidos. Bom, eu fiquei em caution depois de levar várias pancadas, né? Então, vocês podem ver que o Carlos, ele é bem resistente. A dano eu vou usar aqui a erva, como que nada vai pra Jill, né? Então, eu vou usar a erva aqui, que é o que interessa, né? E o resto não tem interesse. Ah, que bosta! Vai ter uma cutscene, galera. Bom, nem desapareceu esse zueiro aí. Não precisa atirar nele, tá? Não precisa fazer nada, simplesmente nada. Só dê no pé, que é o certo a se fazer, tá? Bom, aqui não vai ter nada, tá? Nenhum inimigo, nem coisa do tipo. Vamos ir até a Jill, né? Como eu já falei. Agora, vai aparecer o Nebs, né? Não precisa matar ele, não precisa atirar nele pra fazer nada, galera. Só vamos até a Jill, tá? E aplicar vacina nela. Vamos lá. Vamos lá, use. Beleza. Hey, are you okay? Yes, barely. What's going on? No way! That monster just doesn't give up. What? I thought we killed that thing. No, it's been waiting for you. Stars. He's playing with us. Carlos, do you think that it's unstoppable? No, I don't think so. I'm sorry, Jill, but I've got to go take care of a few things. Oh, and bad news. Nikolai is still alive. Nikolai? Are you sure? Yes. I don't know how, but I do know that he is our enemy. Remember, don't trust him. Ah, beleza, galera. Voltamos aqui. Estamos com a Jill. Estamos aqui com a GL. Mesmo item que a gente parou. Então já equipem ela aí. A gente vai... É... Matar o Nemesis. Outra vez, né? Não mata não. Mata não. A gente vai derrubar apenas, tá? Bom, o Nemesis é zoeiro, sabe? Bom, ele está numa forma já... Mais avançada. Ele está mais lento. Inclusive, é... Os danos dele... As pancadas dele estão dando mais dano. Mas nada que tire tanto de energia assim da Jill, tá? Só para ele atacar e a gente desviar. Para mim está meio difícil caso do controle, galera. O controle aqui está zoado. Arr, guiado. Mas é uma bicha, hein, Nemesis? Caramba, meu. Usem a Freeze, tá? Então já equipem aqui a... A manição normal de GL. Atirem nele, tá? Não me acertou de novo, Nemesis. Maldito. Arr. Mas é um viado mesmo. Caralho. Fica aí com essas pirocas na mão, mano. Porra. Ó, olha lá. Olha lá. Está zoeiro, Nemesis. Está zoeiro com a minha... Arr. Não me acertou porque você é burro, né? Bom, já equipem de novo aqui com a munição de gelo, tá? Não dá mais um tiro, não dá mais um... Ah, des... Ah, toma, viadão. É, ele está zoeiro. Ele está desviando os tiros, você viu, né? Ele deu uma de Wesker, cara. Ele é zoeiro. Bom, ele dropou aqui. Como que é a versão de console e o meu, né? De PC, vai vir o rifle, tá? Aqui nessa parte. Ou pode vir a caixa de munições infinita, tá? Bom, como não veio a caixa de munições infinita pra mim agora, vai vir depois, tá, galera? Então não se preocupem que é o último item da lista do Nemesis, tá? Bom, vamos guardar aqui o rifle, tá? Aqui no modo easy você já começa com ele. Bom, no modo hard a gente tem que pegar ele bem mais pra frente, que é agora, né? Bom, vamos guardar aqui todas as nossas armas e vamos pegar somente o lockpick. Por causa que a gente já vai abrir uma nova porta e eu vou usar uma erva aqui. Aí já vai deixar em fine, tá? Então, beleza, vambora. Bom, aqui não vai ter mais nenhum inimigo, galera. Então pode ficar seu preocupado. Pode ficar tranquilo, suça, cocô relaxado. Por causa que não tem inimigo nenhum. Todos eles sumiram, tá? Acho que eu esqueci nada, né? Não. Então pode ficar de boa na lagoa, né? Vamos lá. E todos os inimigos que estavam com Carlos, simplesmente se foram, tá? Sumiram. Então, vamos dizer adeus à Clock Tower, tá? Que a gente não vai mais voltar aqui. Então, passam mais uma parte de Resident Evil 3. Que tava quase chegando ao seu final. Faltam exatamente dois vídeos pra terminar. Então, é isso aí, galera. Bom, aqui era pra ter os Dry Demos. Sumiram, tá? Então a gente não precisou gastar bala nenhuma com eles. Tá, tranquilo. E a Jill não quer entrar porque... Aí, entrou. Aqui, onde estavam os zumbis, não vai tá mais, tá? A gente tá sem inimigo aqui. Tá limpa a área. Estamos de boa, né? Bom, saindo aqui fora, vai ter alguns zumbis, tem. Então, tome cuidado. Já saiam correndo, tá? Porque vai ter um aqui na nossa esquerda, né? Não. Dois na nossa esquerda e uma direita. Então, já vem correndo aqui e já desbloqueei a porta aqui. Aqui já é mais um safe point, né? Um safe house, sei lá. Uma sala segura. Bom, temos uma foto aqui. Antes eu vou pegar aqui a chave do parque, tá? Vamos lá. Bom. Vai ter o Ikiribu aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo pegar o Fali primeiro. Aí, peguei. A foto E. E, primeiramente... Deixa eu ver se não tem nada aqui que eu me esqueça. E tem a munição de GL aqui que eu já tinha visto, tá? Mais seis munições de GL que a gente vai usar aqui pra matar os Hunters, tá? Os Hunter Beta. Bom, aqui não vai ter nada. Bom, aqui vai ter mais munição de GL, tá? Aqui nesse armário. Então, já peguem aí. Tá? Bom, acho que é só isso aqui. Deixa eu guardar. Vamos lá. Vamos guardar aqui, bonitinho. Vamos deixar aqui, mais ou menos, aqui. Pera aí. Deixa eu achar. Pera aí. Caralho, onde tá? Vamos ver. Bom, aqui, tá? Tem uns 33. Tem uns 39, quer dizer. Agora que eu vi. Não podemos guardar o nosso Lockpick. Não vou usar ele por enquanto. Vamos... Vamos guardar aqui. Primeiramente. Vamos. Pera aí. Eu vou... Fazer o seguinte. Pera aí. Deixa eu recarregar aqui, bonitinho. Só pra não ocupar espaço. Bom, é o seguinte. Eu vou guardar aqui as munições de gelo, tá? E... Pera aí. Deixa eu pegar aqui a escopeta, né? A Shotgun. E a munição dela eu vou recarregar, tá? A gente vai usar ela. Bom. Vou guardar aqui a munição dela. Eu acho que vou pegar a pistola, tá? Eu não sei se eu vou fazer. Bom, até o outro vídeo eu vou pensar bem o que eu vou fazer. Então, por enquanto, eu vou ficar aqui com a pistola, tá? Deixa eu ver. Não. Deixa eu arrumar certinho aqui na... Minha maleta. Do jeito que eu comecei o game. Pera aí. Beleza. Aqui. Tá. Ok. Vamos pegar aqui primeiro a AGL, tá? Deixa a AGL aqui. Vamos pegar a chave, tá? Então, é isso, galera. O vídeo chegou ao final. Não deixe de dar seu like. Seu favorito para você estar ajudando o canal. Beleza? Se você gostou, né? Aí, quer adicionar os favoritos. Sinta-se à vontade, tá? E também tem as redes sociais Twitter e Facebook, tá? Dá uma curtida lá. Dá uma seguida no Twitter. Que lá tem constantemente a descrição do canal. Então, é isso, galera. Falou. Até mais. E foi.